Fala galerinha do canal, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz aí? Chique, bacanizado? Comigo tá só o filé do boi Galerinha, vocês estão vendo? O Flavão acabou de acordar hoje, perdi a hora Onde eu fiquei até tarde, onde mexendo... Terminei a pintura aqui, era 7 horas Aí... Fui fazer outras correrias em casa, quebrou um registro ali E até consertar, foi tarde Acordei hoje, ruim era 9 horas Mas é isso aí galera Galerinha, vamos lá para aqueles... Para os armários, né? Vamos finalizar eles, né? A pintura E aí depois eu vou começar as portas Mas aí eu nem vou gravar, porque vocês já sabem como é que faz a pintura, tudo, né? E aí amanhã, no vídeo de amanhã Vai estar fazendo uma outra peça, porque são 4, né? E um é tingido, né? Vou ter que tingir ele primeiro, para depois jogar o verniz E aí eu vou estar mostrando isso aí para vocês no vídeo de amanhã Tá bom? Então, agora nós vamos mostrar Como é que ficou o resultado da segunda de mão, né? E... Já dei uma lixadinha neles ali, bem de leve, sabe galera? Lixadinha bem de leve, não pode... Para não riscar Só para tirar o... A porosidade mesmo que fica ali, né? E... Então... Bem de leve E aí vamos vir com a terceira mão E finalizando aí Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês ali Como é que ficou o resultado deles ali, né? E aí em seguida eu vou fazer a pintura E depois eu volto finalizando o vídeo E mostrando eles já pronto Tá bom, galerinha? E aí galera, como é que eles ficaram? Assim, ó Ele dá um brilhozinho, bem... Um brilho opacozinho, mas que fica muito bonito Então agora a gente vai Aqui na lateral dele, ó A parte de cima Ficou muito bonito, viu galera? Vai tudo um acabamento Que eu não esperava Que o verniz à base de água fosse fazer Tá? Não tem cheiro É... Tem um cheirinho, né? Da química, da cola, né? Que tem, mas é muito pouco E... Secagem muito rápida Né? A verniz à base de solvente é muito trabalhoso, né? Muita... Nossa, você tem que lavar O equipamento tudo com tin, né? Gasolina E esse aqui não Passou água Já ficou tudo resolvido Ó galera, o Jequitibá tem essa peculiaridade, tá vendo? Ele tem uns veios assim Que... Em algumas partes Ó Mas é o normal dela É difícil você pegar uma tábua que esteja 100% Pelo menos o que vem pra mim aqui, né? E... É isso aí, ó Então galerinha, agora eu vou jogar a terceira de mão nele E aí depois eu volto mostrando pra vocês Ah galera, só lembrar uma coisa pra vocês, ó Vocês lembram? A primeira de mão Eu trabalhei assim, ó De cima pra baixo Né? Agora a... A... A segunda eu trabalhei assim, ó E a terceira eu vou voltar de novo cruzando Sempre cruzando Que aí fica um acabamento mais top Tá bom, meus amigos? Então eu vou aqui Jogar já essa terceira de mão nele aqui E depois eu volto já finalizando aí com vocês Já que nós volta Fala galerinha Voltamos aqui, galera Já com a pintura finalizada aqui, ó Aqui até vocês Pra ver como ficou O nosso armário É isso aí, galera Prontinho Vocês vão acabar de pintar a serragem E... Marcar a entrega com a cliente Isso aí, galera Verniz muito top, viu? Muito bacana mesmo Os outros ali Baixa aquele descobertor ali Pra não empoeirar muito Lembrando que ele era assim, ó E ali Muito bonito Esse é o encolor Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galerinha Vocês façam um bom proveito aí Da ideia que eu tive aí De estar usando esse verniz Inovando as minhas peças aí Gostei demais Então é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado ali Do resultado do nosso Gabinete Do nosso armário, né? Amanhã vai ter outro vídeo também De pintura aí Vai ser um tingimento Que eu vou estar fazendo aí Vai ser um vídeo Aqui no canal Então eu vou estar fazendo aí Mostrando pra vocês Como vai ficar Então, galerinha Aquele abração aí De azia aí Pedi pra vocês, galera Se inscrever no canal aí Dá uma focinha Dá um like aí Deixa um joinha pra nós Se não gostou também Deixa um joinha pra baixo também Que tá valendo Deixa um comentário lá no canal Lá Né? Pra gente tá Mandando um abraço aí também Pra vocês E... É isso aí, galera Gratidão sempre no coração Né? E... Papai do céu aí Abençoe todos nós Nos proteja De muita saúde, né? A gente tendo saúde Já tenho Suficiente Né? E... Muita fé Muita paz Que só coisas boas Venham sobre nós aí Né? E... Possamos progredir A cada dia aí Né? Eu não Sei tudo Eu tento mostrar aí, galera O que Eu sei, né? O que eu tô aprendendo Eu repasso pra vocês aí Né? E a gente aceita Crítica Sugestão Aceita tudo Tá bom, meus amigos? Então agora eu vou pro segundo turno, né? Vou me preparar ali Que já são quase 5 horas 5 e meia Eu tenho que tá saindo pra Levar as meninas pro show, né? Hoje é quarta-feira Elas tem show Lá na cidade de Jaguariona E... Então dá uns 70km daqui lá, né? Então eu vou tá Me preparando E amanhã vem novidade aí no canal Galerinha, aquele abração Fiquem com Deus aí Né? Que eu vou ficando com ele também por aqui Aquele abração aí Fui! Fui! Fui!